Essa foto com certeza vai entrar para a história, mas a esquerda já está utilizando como um argumento para dizer que o atentado contra Donald Trump foi uma farsa. Porém, nesse vídeo, nós conseguimos acompanhar exatamente como ela foi tirada. E ao contrário do que muitos esquerdistas estão falando, dá para perceber claramente que Trump agiu de forma espontânea e o fotógrafo estava no lugar certo na hora certa e teve paciência para encontrar o ângulo perfeito para fazer essa verdadeira obra-prima. Olha só. Obrigado. 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 Obrigado.